Olá pessoal, eu era para não fazer este vídeo, porque eu não costumo fazer, mas a pedido de muitas famílias hoje, duas pessoas, o Filipe e a Joana Rita perguntaram no Instagram se eu ia fazer vídeo das Numi sobre a cerimónia dos Oscars, que eu vou ver logo à noite, como vocês sabem, desde os meus, sei lá, 13, 14 anos, eu não falho, sempre. Houve uma menina muito querida, não me lembro quem foi, que disse assim, ó Dora, podias fazer uma live a ver os Oscars? E eu disse, vai de rede Satanás. Eu durante esta minha vida toda fiz questão de ver-se sempre sozinha. Houve um ano que vi com o namorado, epá, não desfrutei a mesma coisa, obviamente, não é? Não estava com a mesma atenção. E eu vou então falar-vos, muito resumidamente, eu não vou para o pósteres, não vou para nada disso, porque senão eram duas horas que eu perdi aqui. Não é que eu não gosto de o fazer, eu gosto de o fazer, mas como nós estava a contar fazer este vídeo, tem outras coisas que tenho que fazer aqui por casa e muitas coisas. E então vou só dizer-vos um bocadinho da minha opinião e porque é que eu não costumo fazer estes vídeos. Porque quando, isto é no meu verbo, quando nós não vimos os filmes todos, é complicado às vezes estarmos a dar a nossa opinião e realmente só podemos dar opinião sobre os filmes que vimos e o buzz que anda por aí. E eu acho que este vai ser, a maioria das cerimónias são assim, vai ser se calhar uma cerimónia um bocadinho previsível, mas eu vou dizer-vos então aquilo que eu acho, o que eu acho e o que eu gostaria que ganhasse. Na categoria de melhor filme, eu tenho que estar a ver por aqui, isto é que acaba por ser quase um vlog, eu não vou pôr grandes edições. Melhor filme, os candidatos são, irlandês vi, Lemã, Lemã, Sexy Sexo Duel, não vi, Jojo Rabbit, vou ver hoje à tarde, Joker, vi, Mulherzinhas, não vi e não quero ver, Marriage Story, vi, 1917, vi, Era Uma Vez em Hollywood, vi e Parasitas, desisti. Para já começa já aqui uma grande polémica minha, que eu sou, isto, ninguém é perfeito, eu sou muito avessa a fazer, isto é um, isto é vlog, portanto posso ir falando, olhem as minhas mãos do crossfit, não conseguem ver, pronto, só para o marmar é boa. O que é que eu estava a dizer-vos? Eu sou uma pessoa muito avessa, sempre fui em sair de coisas da minha zona de conforto e cada vez mais, como a nossa sociedade está, há a questão do tempo e quando eu estou a ver, a ler, a desfrutar de uma coisa que não me está a dar prazer momentâneo, eu desisto. Eu tentei ver o Parasitas e eu ouço coisas maravilhosas sobre o Parasitas, mas eu nunca vi um filme asiático na vida, sim, é verdade, nunca vi, não desperta curiosidade, vocês sabem disso, já falei sobre isso, e eu sou uma pessoa que gosto muito de línguas e eu estar a ouvir um filme onde eu não entendo uma única palavra e para pôr as legendas em inglês eu tive que ver mais ou menos para a posição da boca para as coisas porque sei que aquilo estaria a bater certo, então eu acho que não vi mais do que 15, 20 minutos não duvido da grandiosidade deste filme, mas eu não faço questão de o ver a não ser que, esta parte eu não vou chegar, eu acho que o melhor filme é capaz de ganhar Parasites acho que sim, e se realmente ele ganhar o melhor filme, vou ter que o ver porque quero porque só ouço coisas mesmo muito boas, para mim o melhor filme destes todos que eu disse é sem dúvida Joker, sempre o disse, para mim foi o melhor filme de 2019 mas como não vi Parasites, não posso opinar, lá está, por isso é que eu não gosto de fazer estes vídeos ainda por cima sou casmurra, não vejo o vídeo porque é asiático, é estúpido logo não me faz sentido estar a fazer este vídeo, portanto, quem é que eu gostava que ganhasse Joker? quem é que eu acho que vai gostar, vai ganhar Parasites? Categoria de melhor realizador Martin Scorsese com The Irishman Todd Phillips, Joker Sam Mendes, 1917 Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood e Bong Joon-ho, Parasites quem eu acho que vai ganhar e quem merece ganhar é a mesma pessoa Sam Mendes com 1917 que foi um filme que eu gostei muito não é o meu género de filme mas tecnicamente é irrepreensível e não sei se sabem, este filme que tecnicamente é irrepreensível e que está filmado da maneira que seja praticamente tudo num só take não está nomeado para melhor edição não se entende agora vamos para melhor ator António Manderos, Dolor e Glória Leonardo DiCaprio, Era Uma Vez em Hollywood Adam Driver, Marriage Story Joaquim Phoenix, Joker Jonathan Price, Dois Papas aqui se calhar nos atores estende-me um bocadinho eu não consigo entender o que é que o Adam Driver está aqui a fazer já disse isso em um vídeo qualquer com o Marriage Story e eu gosto do Adam Driver não acho que seja aliás para mim não é filme para o Oscar em nada mas quando eu digo nada é nada portanto eu tirava-o daqui e punha obviamente o Taron Eckert do Rocketman que para mim é aliás eu, vocês sabem, Leonardo DiCaprio é o meu ator preferido juntamente com o Al Pacino eu até tirava daqui o Leonardo DiCaprio se não fosse o Adam Driver para pôr o Taron porque o Taron é uma falha muito grande não se esqueçam que o Rami Malek quando passado ganhou o Oscar de melhor ator e nem sequer cantou o Taron cantou as músicas todas e fez um papel da vida portanto estou, fica muito revoltada quem é que eu queria que ganhasse? Joaquim Phoenix e é o Joaquim Phoenix que eu acho que vai ganhar Jonathan Price também está muito bem concordo com a nomeação António Anderas concordo com a nomeação acho que ele merece e é um bom papel Leonardo DiCaprio só aquela parte dentro da caravana também está muito bem e o Driver já vos disse o que é que eu chamo melhor atriz Cynthia Erivo Harriet é uma preta, não vi ah, agora vou já introduzir eu não entendo pois isto revolta-me esta cena do Oscar é too white o Stephen King veio dizer uma coisa que eu concordo 100% e isto tem a ver com o vídeo que eu pus ontem que eu adorava que vocês vissem e que depois vai sair uma segunda parte onde eu falo melhor nisso é neste puritanismo americano que eu não revejo minimamente que é o seguinte existem mais brancos do que pretos nos Estados Unidos neste meio os votantes por acaso são maioritariamente brancos então mas é assim nós votamos na qualidade ou vamos votar assim peraí faz conta que eu só posso dar 5 votos peraí eu só vou dar 2 ou 3 brancos porque agora tenho que escolher aqui maneira de encaixar 2 pretos isto não faz sentido se só há uma atriz preta nomeada para melhor atriz e não há nos realizadores nos melhores atores foi porque este ano não houve interpretações para isso de pessoas pretas é que isto para mim é um não assunto isto é um não assunto e quando começam com estas merdas já quando foi há 3 anos ou há 4 que a Jada Pinkett Smith fez uma ganda cena porque o Will Smith não estava nomeado com o Concussion e disseram que era Oscar Still White e depois no ano a seguir tudo o que era preto foi tudo nomeado foi Lupita Young foi não foi o ano da Lupita eu já não lembro mas foram a data deles é pá eu não olho eu não olho às raças tanto é que temos aqui um asiático nomeado para uma data de categorias é pá isto é estúpido nem se devia estar a perder o tempo com isto porque acho mesmo estúpido estava a dizer melhor atriz Cynthia Erivo e Harriet ainda não a vi mas faço questão de ver Scarlett Johansson Marriage Story já sabem qual é a minha opinião gosto muito de Scarlett Johansson vi a maioria dos filmes dela mas discordo totalmente com esta nomeação Soros Ronan Mulherzinhas pá não tenho nada a dizer porque não vou ver o filme já o vi nos anos 90 e bastou-me não é nada o meu género de filme Charlize Theron Bombshell concordo plenamente e Renée Zellweger bastou-me ver o trailer não vou ver o filme não faço questão mas vi o trailer no cinema e disse logo assim este filme vai ser nomeado e ela vai ganhar o Oscar portanto é quem eu acho que deve ganhar e é quem eu acho que vai ganhar melhor atriz secundária vamos lá eu aqui nem pensei sobre sincera Kathy Bates Richard Jewell adoro a Kathy Bates vi o papel não entendo a nomeação Laura Dern adoro a Laura Dern adoro não gosto muito da Laura Dern Marriage Story não entendo a nomeação Margot Robbie Bombshell o escândalo muito bonita muito boa zona bom papel não acho papel para nomeação pronto Florence Pug Mulherzinhas não vi e Scarlett Johansson ou Jojo Rabbit como vou ver hoje à tarde mas também já ouvi dizer que não é não é papel portanto não há aqui desde que eu vi foram três e daqui a bocado vou ver então Scarlett Johansson ou Jojo Rabbit destas três não acho que nenhum seja papel um papel significativo portanto eu acho que vai ganhar a Laura Dern e não tenho opinião feita sobre quem eu acho que devesse ganhar ou que eu gostava que ganhasse porque não achei que nenhum destes papéis é forte o suficiente em comparação então com os homens melhor ator secundário não tem comparação vamos a melhor ator secundário Tom Hanks A Beautiful Day In The Neighborhood eu queria ver se o via mas já não tenho tempo hoje já não tenho tempo portanto não posso opinar Anthony Hopkins Os Dois Papas vi bom papel mas já sabem que eu não sou o maior fã do Anthony Hopkins mas acho que é um bom papel Al Pacino Irlandês epá obviamente que é que eu queria ganhar-se obviamente Joe Pesci o Irlandês também gostei do papel do Joe Pesci embora goste mais do vê-lo a fazer de Mean Motherfucker quer dizer ele foi Mean Motherfucker também mas já está melhor Brad Pitt era uma vez em Hollywood então a minha aposta obviamente que seria para o Al Pacino estou sem bias porque é o meu ator preferido mas eu acho que obviamente o Oscar vai para o Brad Pitt e fico muito contente com ele porque ele foi nomeado para eu já não lembro se ele ganhou mas foi nomeado pelos Doze Macacos eu acho que ele não ganhou penso eu e já está mais que na altura às vezes as pessoas dizem ah como Leonardo DiCaprio ah ele não devia ter ganho no The Revenant devia ter ganho no Wolf of Wall Street é verdade é pá mas ganhou não interessa já lá tem um Oscarzinho que eu ainda conto que ele ganha mais portanto como vos disse gostava o Al Pacino mas também fico muito contente que acho que é o Brad Pitt que vai ganhar agora melhor argumento adaptado eu agora nestas duas que vêm a seguir nestas três categorias vêm a seguir eu não ouvi os Buzz lá de fora portanto não sei vou dar mesmo a opinião daquilo que eu acho melhor argumento adaptado Joker Irishman Little Women Dois Papas e Jojo Rabbit é pá não faço ideia não faço ideia Jojo Rabbit não porque o livro pouco tem a ver com o filme portanto não é pá Joker Joker ou se calhar The Irishman não sei qual é que vai ganhar espero que seja o Joker melhor argumento original Knives Out não faço questão de ver é pá não faço Marriage Story vi não achei grande piada como sabem 1917 1917 gostei muito Era Uma Vez em Hollywood também gostei muito também gostei e Parasites eu aqui pá se calhar ia para o 1917 ou para o Era Uma Vez em Hollywood minha opinião meu gosto pessoal mas eu acho que sem dúvida aqui vai ganhar Parasites é o que eu acho melhor filme estrangeiro é pá estão aqui 50 mil ah não enganaram-se aqui no negrito melhor filme estrangeiro Corpus Christi Polónia por acaso está quem sentarei no cinema Honeyland Macedónia Les Miserables França Pen & Glory Espanha Parasites Coreia do Sul estou chateada porque obviamente vai ganhar Parasites da Coreia do Sul e se não fosse este filme ganhava espero eu o meu Almodóvar com dolor e glória mas eu acho que ganha Parasites Categorias técnicas pessoal não vou não é uma forte melhor animação não vou falar melhor curta-metragem não melhor documentário não não vi portanto melhor edição não está aqui o 1917 como eu vos disse o resto são são músicas guarda-roupas e melhores efeitos de coisas técnicas que não é a minha praia portanto em 15 minutos de um take disse-vos aquilo que eu acho dos Oscars portanto se alguém me quiser mandar uma mensagem a dar beijinhos ou dizer coisas durante durante a cerimónia eu não estou fechada num balão eu trabalho até à meia-noite e depois da meia-noite até às quatro e meia quando acabar os Oscars eu vou ver e estejam por aí portanto vamos ver se eu ganho em algumas apostas e fico à espera que vocês digam alguma coisa se quiserem está bem? Tchau!